Obrigado, agradecido por estar aqui com você. Vê-me, por não ter seguido a regra das coisas que me empossedam, por não ter seguido a regra das coisas que me empossedam, por não ter seguido a regra das coisas que me empossedam, por não ter seguido a regra das coisas que me empossedam, por não ter seguido a regra das coisas que me empossedam, por não ter seguido a regra das coisas que me empossedam, por não ter seguido a regra das coisas que me empossedam, por não ter seguido a regra das coisas que me empossedam, por não ter seguido a regra das coisas que me empossedam, por não ter seguido a regra das coisas que me empossedam, por não ter seguido a regra das coisas que me empossedam, por não ter seguido a regra das coisas que me empossedam, por não ter seguido a regra das coisas que me emposs Caminei para a noite, cantei amor, vagabundo, morro, a noite me conheça. E a sombra, e a sombra de mim mexo, sombra negra sou muito, para quem em mim pensa. E a sombra de mim mexo, sombra negra sou muito, para quem em mim pensa. Arranquei de noite o banco, vi tristezas repetido, nas trevas que a noite tem. Tudo é sombra, tudo é preto, quando a noite veste amor, a sombra de mim mexo. Tudo é sombra, tudo é preto, quando a noite veste amor, a sombra de mim mexo. Cansei-me de sentir tristeza, que a sombra negra sou eu, eu não sei querer saber. Apenas sei, apenas sei de certeza, que a sombra me nasceu, e comigo. Apenas sei, apenas sei de certeza, que a sombra negra sou eu, eu não sei querer. Apenas sei, apenas sei de certeza, que a sombra negra sou eu, eu não sei querer.